Muito obrigado, Soninha. Ficamos muito felizes com sua participação. Nós agora, devido ao horário em cima da hora, vamos juntar a mesa política com a mesa da Formácia Viva, chamar aqui para a sala online o Caio França, Cláudia Visoni, e aqui para a mesa presencial o Wilson Lessa, e também na virtual a Débora também, Débora Garcia. Sejam bem-vindos. Doutor Esquiavon está na mesa também, à distância, e eu queria inverter um pouco a ordem, desculpe, Wilson, por conta do doutor Esquiavon que tem que ir dar aula. Então, não sei se a gente pode passar para essa mesa do porquê que a gente quer agora a Formácia Viva, que eu acho que é o mais importante. Obrigado, boa noite. Boa noite. E é um prazer enorme estar com vocês falando da Formácia Viva, que acaba sendo a união disso tudo, a união da parte medicinal e da acessibilidade... A união disso tudo, a união da parte medicinal e da acessibilidade do medicamento, que é um ponto fundamental, que os nossos pacientes muitas vezes acabam tendo dificuldades, como o SUS, e, como já foi dito muitas vezes antes, ao se considerar a planta como um todo, como um medicamento e como um fitoterápico, a gente pode se aproveitar de políticas públicas que já existem, como a Formácia Viva, para estar disponibilizando isso e fazendo isso de forma que onere ao mínimo possível o Estado. eu vou tentar fazer aqui um compartilhamento de tela aqui bem rápido, só para mostrar para vocês, já que temos alguma... Se puder colocar minha tela aqui, por favor, o pessoal que está na... cuidando do slide, eu já compartilhei. Consegue? Não está conseguindo. Não está conseguindo lá? Não tem problema. Eu vou falando aqui, então, porque o que acontece? A Formácia Viva, ela está na portaria 886, foi estabelecida no dia 20 de abril de 2010. E lá, o que acontece? A gente tem que a Formácia Viva, no contexto de Política Nacional de Assistência Farmacêutica, deve realizar todas as etapas, desde cultivo, coleta, processamento, armazenamento, manipulação e dispensação de preparações de plantas medicinais e filoterápicas. Dessa forma, a gente acaba minimizando o custo da medicação, uma vez que o Estado vai estar controlando tudo, entregando para ele, para o paciente, sendo vedada a comercialização dessas plantas. Então, tudo bem, existem vários intercílios que possam ser colocados aí em uma liberação maior, então a gente acaba fazendo esse medicamento pela própria Farmácia Viva. Ele é disposto em regulamentação sanitária e ambiental específica dos órgãos regulamentadores, porém, ainda há outra resolução de 18 de abril, número 18 de 3 de abril de 2013, dispõe de boas práticas de processamento e armazenamento em farmácias vivas no âmbito do SUS. E essas plantas são oriundos de horta ou horto oficial comunitário. Então, a gente tem esse horto, a gente pode estar gerando empregos, recolocando pessoas que estavam fora do mercado de trabalho para cuidar dessas plantas comunitárias. Essas matérias-primas podem ser adquiridas de fornecedores qualificados. E a gente pode, e o mais importante, a gente não pode considerar o CBD isolado na Farmácia Viva, por ser um fitoterápico. Então, a gente está bem definido que o fitoterápico é o produto obtido da planta medicinal e seus derivados, exceto de substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. Então, a gente pode eliminar somente os sintomas de pacientes incuráveis, mas a gente pode também ter o direito de plantar, uma vez que ela seja colocada novamente na farmacopéia brasileira, de onde saiu há muitos anos. Então, desde lá de trás, e a gente tem já, inclusive, num guia de política nacional, de práticas integrativas e complementares, num guia de fitoterapia do Ministério da Saúde, publicado em 2018, o modelo de Farmácia Viva, mais uma vez, reforçando tudo isso que eu coloquei para vocês, mostrando que o programa pode oferecer as plantas na forma in natura, espécie vegetal, na planta seca, droga vegetal, o fitoterápico manipulado ou industrializado, exceto isolado. Então, se ela pode, se uma planta de qualquer fitoterápico pode ser em todas essas formas, a Farmácia Viva poderia estar sendo uma arma para manter ainda alguma certa restrição e controle sobre essas... Porque o que é muito questionado é que vai se perder o controle sobre isso uma vez que se libere algum tipo de plantio no nosso território. Então, por isso que, muitas vezes, as regulamentações, aquele isso aqui que a Soninha acabou de falar, que é liberado, muitas vezes implicam em restrições de cultivo, e o que torna muito caro. A gente sabe que tudo aqui é muito caro nesse tratamento, nessa importação, a gente está gerando muitos custos. A World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, em janeiro, ela fez as recomendações para a ONU que somente no final de 2020, ou seja, o ano de 2019 inteiro, o ano de 2020 praticamente inteiro, para só no dia 2 de dezembro, ele ser reclassificado, a cannabis, numa disposição um pouco menor da convenção. Porém, ele não foi acatado a todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que seria o órgão específico para isso. Na votação nas Nações Unidas, muitas das recomendações do Ministério da Organização Mundial de Saúde foram vetadas. E, dentre elas, as que deixavam mais um livre trânsito de substâncias já com nível de THC até 0,2% ou 0,3%. Esse foi vetado. E a gente sabe que já voltou a farmacopéia dos Estados Unidos. E, apesar de ainda não ter sido totalmente liberado a nível federal, a grande maioria dos estados lá já tem políticas próprias para a liberação disso. E tem muito artigo que embasa isso, muito estudo, que a gente sabe que não tem morte por overdose. E basta simplesmente voltar para a farmacopéia brasileira. Então, esse é o momento que, cada vez mais, a gente deve pensar que já temos políticas que, uma vez que a gente consiga colocar novamente a canábis na farmacopéia brasileira, a gente pode se utilizar de políticas que já existem para fitoterápicos para tratar nossos pacientes, para tirar a dor desses pacientes, para tirar a sintomatologia, mesmo que, ainda que a gente não traga uma cura, porque, sim, a gente sabe que muitas das doenças são incuráveis, a gente tinha que, a gente tem que pensar em estar dando uma assistência de uma forma mais acessível para a nossa população. E a farmácia viva é um modelo que já existe, é uma política pública que já existe, e basta simplesmente a gente tentar trazer de volta, tirar essa lei de drogas, tirar essa parte que bloqueia a entrada da canábis novamente na farmacopéia brasileira. É isso, eu não vou me alongar muito, porque eu tinha, está em cima da hora aí do pessoal, e eu sei que vocês também estão precisando aí, tem bastante gente para falar ainda. Mas eu agradeço, e estou de parabéns, é muito bom estar aqui mais uma vez, e é sempre muito bom estar falando, discutindo as políticas públicas, e discutindo saúde aí com vocês. Muito obrigado. Obrigado.